Olá, muito bom dia para você ligado no portal Assisit nesta segunda-feira. Nós já mostramos aqui no portal sobre a campanha que a CIA estava realizando junto com os conselhos e também empresários aqui do município para arrecadação de fundos para compra do capacete Elmo, que é aquele capacete que ajuda no tratamento da Covid-19, que muitas vezes evita uma intubação. Por isso, hoje nós estamos aqui ao lado do Fernando Rocha, ele que faz parte da diretoria da CIA, vai explicar para a gente melhor sobre a chegada desses capacetes no sábado, como é que vai funcionar tudo isso. E claro que também ele vai agradecer toda a comunidade que colaborou e participou dessa ação, que a gente sabe que o tempo está correndo, né, Fernando, e quanto mais cedo essas coisas vão se resolvendo, mais vidas vão sendo salvas aqui em Assis e também na região. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da Assisit. É um enorme prazer que a gente está mais uma vez aqui trazendo para vocês a informação da campanha que foi realizada através da Associação Comercial Industrial de Assis, juntamente com o Conselho da Mulher Empreendedora e também com o Conselho do Jovem Empreendedor, onde nós tivemos aí a felicidade de ter um estudo apresentado para nós, através do nosso conselheiro Omar, que viu uma matéria onde em Fortaleza estava sendo desenvolvido o capacete ELM, e ele apresentou esse equipamento para a nossa diretoria, e a gente já, de antemão, comprou a ideia e começamos a trabalhar aí no desenvolvimento dessa campanha para poder trazer esses capacetes para a nossa cidade. Quantos capacetes vocês conseguiram adquirir? Nós conseguimos fazer a aquisição de 44 capacetes, que serão distribuídos para a rede hospitalar daqui da cidade de Assis, para a nossa região aqui, algumas cidades como Candidomota e Pedrinhas Paulistas, também está sendo contemplada com esse capacete. Aqui para Assis, Hospital Regional, Santa Casa e UPA, é isso? Exato, Hospital Regional, UPA e a Santa Casa de Misericórdia de Assis, são as entidades que serão contempladas com a doação desses capacetes. Hoje pela manhã vocês fizeram uma cerimônia para mostrar a chegada desses capacetes, e a partir de agora eles já começam a ser distribuídos, como é que vai ser esse processo, quando que já começa a funcionar, e eu sei que vai ter agora também um preparo com os profissionais para estar auxiliando nesse desenvolvimento dessa tarefa. Isso mesmo, Matheus. A nossa agilidade, os nossos esforços estão todos voltados para o treinamento. Os capacetes foram entregues nesta manhã a todas as entidades que foram contempladas, eles chegaram aqui no sábado na cidade de Assis, eles vieram de avião até Ourinhos, em Ourinhos nós fomos buscá-los por transporte terrestre, e ficaram acondicionados aqui na associação, para na manhã dessa segunda-feira a realização das entregas. Agora a próxima etapa é o treinamento, nós temos urgência em concluir esse treinamento, para que o quanto antes esses equipamentos podem entrar, possam ser utilizados nos hospitais, para a gente conseguir salvar vidas e diminuir a ocupação dos leitos de UTI da nossa região. A campanha foi rápida, né? Foi muito bom isso que a gente divulgou aqui já na semana passada, até fiz um bate-papo com o Omar, ele estava falando dessa iniciativa, o Omar que faz parte do conselho aí com vocês, e agora a gente já tem esse resultado dessa compra, e é muito bom, né? Foi muito rápido, é muito bom e gratificante a gente poder contar com uma população que está disposta a ajudar, uma população que está empenhada também em resolver esse problema, porque são os nossos parentes, são os nossos entes queridos que nós estamos perdendo. Então foi uma campanha rápida, foi uma campanha surpreendente, porque nós tínhamos a expectativa de adquirir cinco ou seis capacetes, apenas para piloto, e a nossa campanha permitiu a gente fazer a compra de 44 unidades, permitiu a gente ter recurso para fazer o treinamento para 14 profissionais da área de saúde, permitiu com que a gente pudesse fazer o frete por avião, um frete aéreo, para que a gente pudesse ter uma maior agilidade no recebimento desses equipamentos, porque a previsão de entrega era de 20 dias, então nós não poderíamos de jeito algum aguardar 20 dias, porque esses 20 dias aí, quantas mortes nós teríamos nesse período, né? Não que teríamos, mas que poderia ocorrer, né? Então, a nossa intenção de todo o grupo que trabalhou, o conselho da mulher, o conselho do jovem, foi sempre de tentar agilizar esse prazo. E nós conseguimos, através de um trabalho conjunto, de conseguir uma aeronave para estar trazendo para a CIS o quanto antes, e agora a etapa é essa semana, a gente ter a conclusão dos cursos, para que essa semana ainda conseguimos iniciar a utilização desses equipamentos. Eu estava vendo aqui que Ourinhos também adotou essa ideia, né? A Ourinhos recebeu também os capacetes, a prefeitura divulgou também no sábado que recebeu 40 capacetes respiratórios para ajudar nesse tratamento. E, Fernando, fala um pouco para a gente, não sei se você poderia explicar a função desse capacete, né? Muita gente, às vezes, não entende, e até qual o momento que ele deve ser usado, né? Para essas pessoas que estão precisando. Sim, claro, isso é muito importante. Porque algumas pessoas até entraram em contato com a gente, perguntando se a pessoa ia usar isso em casa, se ele ia sair com isso na rua. Não, não é desta forma. Esse capacete, esse equipamento, ele vai ser utilizado na rede hospitalar mesmo. Qual o ciclo do que o paciente vai utilizar? Quando ele estiver numa situação de um grau leve ou médio, e esse capacete vai ser utilizado na tentativa de impedir que o paciente seja entubado. Então, antes dele regredir para a entubação, né? E regredir o seu quadro clínico para precisar de uma entubação, nós vamos colocar esse paciente no capacete, ele vai receber um fluxo de oxigênio dentro desse capacete, que vai fazer com que ocorre a abertura do congestionamento do pulmão, para que ele possa voltar a respirar naturalmente, e sem precisar ser entubado. Legal, Fernando. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui, parabenizar pelo trabalho realizado, né? A CIS realmente anda precisando de um esforço enorme nessa situação, nesse momento de pandemia, que o Brasil está enfrentando, né? É muito triste, cada vez mais aumentando, piorando, muita gente não sabe para onde correr, e eu acho que cada esforço, né? Cada detalhe hoje é bem-vindo para tentar salvar essas vidas que estão indo embora precocemente, né? É, exatamente. E a gente não pode deixar de agradecer, do fundo do coração mesmo, ao presidente Neymi Saber e à diretoria da Associação Comercial, ao Alexandre Cachorrão, presidente do Conselho do Jovem Empreendedor, e todos os membros. Agradecer a Tatiana Rappichan, que é presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, e todos os membros do Conselho, que não mediram esforços em participar dessa ação. Agradecer ao Omar, que teve um insight, que teve a ideia, né? Que foi buscar essas informações para munir, municiar o grupo de informações, para que a gente pudesse concretizar essa campanha. E agradecer especialmente a todos os empresários da cidade de Assis, e toda a população que fez a doação através da vaquinha virtual, ou a doação direto na conta corrente da Associação Comercial, porque sem essas pessoas, nada seria possível de acontecer. Foi graças à doação dos empresários, graças à doação da população em geral de Assis, que nós conseguimos, com muito esforço, realizar esse sonho, e concretizar aí mais essa etapa da campanha. E agora, é colocar em prática essa ação, esse movimento, colher os frutos disso daí, se Deus quiser, positivamente, para que não só a cidade de Assis, mas como toda a nossa região, possa parar de perder vidas, e a gente conseguir retomar a normalidade aí no nosso município. Tá certo. Obrigado mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente, no portal Assis City. E é isso, pessoal. Outras informações, você acompanha a qualquer momento, aqui com a gente, no AssisCity.com, também pelas redes sociais. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho